Sucesso, minha novo compositor foi... Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida E quem cantou essa, hein? Me mandou o sonho de cidade De ser dono sem caminhar A segunda música, a segunda música, maestro, foi... Eu tinha bongado de corte Eu tinha bongado de inteiro Eu tinha um cavaco baio E um abundante celeiro E depois vieram muitas outras Pessoal, canta comigo Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas essas redondezas Queria ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos As duas claras foram no ar Ai, ai, ai Eu disse, meu pai, vou embora Eu vou procurar Sem ele eu não posso impingar Ai, maravilha, gente! E a outra ali na tela?